Olá, amigos do YouTube, pra vocês mais um vídeo super especial de Subway Surfers, dessa vez pra mostrar o meu top 5 atualizado em 2019 de personagens femininas do game! Muita gente me pediu esse vídeo, cá estou eu pra trazer pra vocês então o meu top 5 meninas do Subway Surfers no final de 2019. Em quinto lugar, sem muita enrolação, vem a linda maravilhosa Scarlet, com a sua roupinha Katrina, cara, em especial essa roupinha, tá? A roupinha primária dela já é muito linda, personagem maravilhosa, mas a roupinha secundária Katrina, eu acho demais, porque eu curto muito, acho muito bonita essa pintura no rosto de Dia de los Muertos, que é um dia especial que eles celebram lá no México, é o Dia dos Mortos, né, que se celebra no mundo inteiro, mas em especial no México eles fazem essa pintura no rosto e tal, e fica muito legal, cara, achei que ela ficou linda, só não gostei muito desse chapéu com essa vela gigante em cima, se tirasse aquela vela de cima, acho que ficaria ainda mais bonita, mas ainda assim a personagem está incrível. Olha só, ela sobe ali, que legal, ela se esconde dentro do chapéu, mas vamos lá, vamos jogar aqui então com a Scarlet com o traje Katrina. E galera, já postei aqui no canal um top 5 meninos, top 5 personagens masculinos do Subway Surfers, se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada, vou deixar uma anotação aqui em cima, se eu esquecer de deixar anotação, me lembrem no campo dos comentários, tá? Mas eu acho que eu vou lembrar dessa vez. E não esquece de ir lá no vídeo de top 5 meninos, comentar qual o seu top 5 do seu gosto aí, né, dos seus favoritos, e comenta aqui embaixo desse vídeo o seu top 5 meninas do Subway. Pois é, assista o vídeo, vê qual que é o meu top 5 e comenta o seu. Lembrando que isso aqui é só questão de gosto, tá, galera? Porque no Subway Surfers nenhum personagem muda nada no gameplay, então você usar personagem X ou Y, no fim das contas dá na mesma, a única coisa que muda é o visual, por isso que o top 5 é pessoal, cada um tem o seu, porque não tem vantagem nenhuma jogar com esse ou com aquele personagem, tá bom? A única questão mesmo é que você vai achar mais bonito no gameplay. Bom, vamos bater aqui, dê uma jogadinha, vou jogar com cada personagem, tá? Então, em quinto lugar ficou aqui a nossa lindíssima Scarlet com o traje Katrina. Em quarto lugar, lembrando que eu já tinha feito um vídeo desse pra vocês em 2017, então fazia dois anos que estava na hora de atualizar, né? Em quarto lugar, fica uma personagem muito especial que tem história aqui no canal, que é a personagem que eu utilizei pra fazer o meu recorde atual no Subway Surfers, que é 40 milhões de pontos, que tem gameplay disso aqui no canal, inclusive se eu esquecer me lembra, mas vou deixar uma anotação aqui em cima também, que tem um gameplay de 5 horas aí no canal fazendo o recorde atual que eu tenho no Subway Surfers, que é de 40 milhões de pontos. Deixa eu encontrar ela aqui no meio. Tá aqui, é que ela estava com a roupinha diferente. A mina, galera, a personagem linda, eu adoro esse cabelinho dela cheião, assim, sabe? A roupinha que ela usa aqui também é primária, secundária, terciária, são todas magníficas, mas eu vou com a primária aqui, que eu acho que é a mais legal, vou com a primária mesmo. Mas personagem linda demais, super especial, é a personagem aí que eu fiz os meus 40 milhões de pontos, lembrando que ela é da atualização de Seou, tá? Vamos lá dar uma jogadinha com ela. Essa é uma personagem que já dá pra jogar em qualquer atualização, que ela é mais fácil de achar ela que combinando ali com cenários diferentes. Então você consegue combinar ela com cenário de neve, com cenário mais tropical, dá pra encaixar. Agora você vê aquela personagem que eu tava utilizando antes, que era de Halloween, não combina muito com a atualização natalina, né? Então você vê que não é muito combinando ali. Já essa personagem aqui, ela já combina um pouco mais com qualquer atualização. É tipo o Jake da vida, sabe o Jake? Que eu até falei no vídeo lá do Top 5 Meninos, que o Jake é um personagem que combina com qualquer atualização. Acho que a Mina é mais ou menos isso também. Ela combina com praticamente qualquer atualização. Ela não tem um visual específico ali. Não, isso aqui só serve pra determinada atualização. Não é como você tá lá jogando com o bonecão de neve, que é o Buddy, né? E você vai jogar com ele num cenário tropical. Coitado, ia derreter, né? Então a Mina acho que combina com bastante cenários, tá bom? Bom, vamos lá então pro próximo lugar. Essa aqui ficou em quarto lugar. Quero ver os comentários de vocês aí, hein? Qual que é o top de vocês. Em terceiro lugar, vamos encontrar ela aqui. Deixa eu ver aonde ela está. Deixa eu ver se ela tá pra esse lado aqui. Não, não tá pra esse lado, tá pro outro. Esse menu do Sambo eles precisam reformular, né galera? É muito bagunçado. Cadê ela aqui? E olha ela aqui, galera! A nossa maravilhosa surfista de São Francisco, a Jenny. Que é uma personagem meio hippie aí, mas muito fofa, muito linda também. Tem três trajes, os três são maravilhosos, tá? Eu gosto demais. Mas acho que eu vou colocar em especial o terceiro traje, que é o traje Pixel. Que é o traje Gamer, né cara? Isso aqui, ela é jogadora. Olha que bacana, ela carrega um videogamezinho ali. O que é aquilo? É um DS antigo? Não, tá mais pra um Game Boy, será? Ah, só que o Game Boy, ele é mais pra cima, não é quadrado. Não sei, que videogame será que seria essa que ela tem pendurado ali, galera? Comenta aí o que vocês acham que é esse videogame que ela tem pendurado na cintura. Então vamos jogar com a Jenny com a roupa Pixel, que é a roupinha de gamer dela em terceiro lugar. Poderia ser qualquer roupinha, as três roupinhas dela, na minha opinião, são maravilhosas, os três trajes. Mas esse Pixel aqui, em especial, né, pra gente aqui do canal, que somos todos gamers, combina mais, né? Fica mais legal, é mais o nosso estilo, ela com esse visual gamer aqui. E também é uma personagem que dá pra combinar com praticamente qualquer cenário, né? Uma personagem bem de boa também, não é específica de alguma temática do Samba. É simplesmente a personagem aí da atualização dela, mas que serve pra qualquer lugar. E ela tem três roupinhas diferentes aí, dependendo do lugar que você tiver. Você troca a roupinha dela ali, fica mais legal ainda pra combinar com algum cenário que você quer jogar, beleza? Bom, galerinha, não esqueça de verificar se você tá inscrito direitinho aqui no canal. Verifica aí se o botão de se inscrever tá ativado. Se o botão ali de notificações aqui do YouTube tá ativado também, aquele sininho, né? Dá uma olhada ali e vê se tá ativado pro YouTube te notificar de vídeos novos. Lembrando que eu tô fazendo lives de Subway. De segunda a quinta-feira, às 19h. Então, todo dia, de segunda, terça, quarta e quinta, às 7h da noite, estou ao vivo aqui no YouTube jogando Subway Surfers com vocês. 7h da noite, hein? Segunda a quinta, conto com vocês participando das lives. Vamos agora pro segundo lugar, galera. Segundo lugar, qual será que é a personagem que vem de segundo aqui? Vamos encontrar ela aqui? Acho que ela tá pra esquerda, hein? Por causa da atualização de Natal. Ah, ó o spoiler já. Cadê ela aqui? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Olha aqui! É ela, galera. A Elftrick, mas em especial com a roupinha Ice, que, na minha opinião, é a mais linda de todas. A primeira já é muito bonita. A terciária que veio agora em 2019 também é muito bonitinha, muito fofa. Mas essa do meio, a Ice, pra mim, é maravilhosa. É a melhor de todas. Então vamos jogar aqui com a Elftrick, com o traje Ice. Que esse aqui, sim, né? Esse aqui é tematizado. É uma personagem que é pra você jogar no Natal. Não que você não possa jogar em outros períodos. Não, claro que pode, né? Mas ela combina com a atualização de Natal ou, pelo menos, atualizações de Neve, né? Você usa aqui essa roupinha Ice dela, combina com qualquer atualização com Neve. Fica muito bacana. Não precisa ser, necessariamente, o Natal. Lembrando que eu fico falando desse negócio de combinar ou não, mas, no fim das contas, você usa a combinação que você quiser, né? Você pode usar o personagem que você quiser na atualização que você quiser. Mas eu gosto de jogar com personagens que combinam com a atualização. Atualização de Natal, atualização de Neve. Eu gosto de personagens que estão com roupinhas mais compridas, pra eu imaginar que eles estão ali e não estão passando frio. Então eu gosto de combinar aí o cenário com o personagem, com a roupinha que ele tá utilizando, pra encaixar tudo ali, né? Pra ele não ficar ali passando frio ou passando calor no cenário em questão. Vamos lá pro primeiro lugar? Sei que vocês devem estar curiosos aí, querendo saber qual que é o meu primeiro lugar no Subway Surfers. Vocês vão descobrir agora. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Vai acabar o mistério aí, a galerinha deve estar bem curiosa. Seguinte, galera. Em primeiro lugar, pra quem ainda não sabe, se manteve. É, então quem já sabe quem é, quem era, já sabe quem continua sendo. Eu mantive aí a personagem que eu, cara, me identifico muito com ela, porque ela é vlogger, youtuber, alguma coisa do tipo. Porque ela carrega um celular na mão, fica tirando selfie, fazendo story, sei lá, talvez gravando vídeo. Que é a Jolie! Personagem de Amsterdã, gente. Acho linda essa personagem. O cabelo dela roxinho, bonita demais. Ela fica com esse celular na mão o tempo inteiro. É eu na vida isso aí, ó. Fica com o celular na mão o tempo inteiro. Tamo junto, Jolie. É nóis. Toca aqui. É nóis, Jolie. É nóis. Ó lá, daqui a pouco ela vai começar, ó. Começou. E começou. Ó lá, selfie. Ó, fazer uns story, tirar uma selfie. Olha que bacana. Muito legal. Ela tem a roupinha secundária aqui de florista, mas eu vou com a primária mesmo. Então, essa continua sendo, sim, a minha personagem favorita no Subway Surfers, tá, galera? Eu pensei bem, eu analisei na hora de escolher meu top 5. Eu, de começo, quando eu vi a Scarlet com aquela roupinha Katrina, eu pensei que ela fosse substituir a Jolie, fosse pra primeiro lugar, mas no fim das contas eu olhei e pensei, né, é legal, gostei muito da Scarlet com a roupa Katrina e tal, mas, não, não passa a Jolie, não passa a Mina, não passa a Jenny, nem a Elftrick Ice, mas passou muitas personagens e ficou lá em quinto lugar, né, a Scarlet. Então, a única personagem que não tava no top 5 e mudou foi a Scarlet que substituiu, se eu não estou enganado, a Jasmine. Se você não viu ainda, dá uma olhada nos vídeos que eu fiz lá em 2017, no meu top 5 meninos e meninas do Subway, tá? Aí você vai ver direitinho o meu top naquela época, beleza? Bom, galera, mas agora sim eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se gostou não esquece de deixar seu joinha, assim eu vou entender que vocês querem que eu traga mais vídeos como esse. Assim que eu tiver que atualizar minha lista de personagens, surgir personagens legais que vão entrar no top 5, eu trago vídeo atualizado, enquanto não mudar meu top 5 não compensa trazer vídeo, por isso eu levei 2 anos pra fazer um vídeo novo, tá? Porque até esse ano não tinha mudado minha lista. Então, se passar mais 1, 2, 3 anos sem ter um personagem que substitua algum desses 5, eu não trago vídeo, porque não tenho porquê fazer vídeo novo se a lista continuar a mesma, tá bom? Então, fiquem antenados no canal, que se surgir algum personagem novo, vocês vão ver no vídeo de atualização que eu vou ficar louco pelo personagem, aí vocês sabem que vai substituir. Assim como foi lá na de Halloween com a Scarlet Katrina, que a galera viu, que eu fiquei muito animado, e também a galera viu na de Halloween, a de Halloween esse ano foi especial, né? Aí teve a de Halloween também, teve o traje novo do Zombie Jake, que vocês viram no meu vídeo de top 5 de meninas, né? Desse ano de 2019. Bom, galera, mas agora sim vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo seu top 5, quero ver seu top 5 de meninas, comenta aí, viu? Quero ver os gostos de vocês aí. Um grande abração a todos, e até o próximo vídeo ou live aqui do canal Marcelo Souza F. Fui! 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 Fui!